Dois jovens que morreram graças ao Deinfra, graças à má vontade do Deinfra de Santa Catarina. Eu quero mostrar, antes de chamar a reportagem aí, antes de chamar a reportagem do acidente, eu quero comprovar aqui, porque é o seguinte, quem assiste a RTV sabe que nós estamos já denunciando há muito tempo. Mas eu quero trazer aqui uma reportagem que eu estive lá, que eu fiz em janeiro deste ano, já denunciando o problema, e uma outra que o nosso ex-repórter Guilherme Neto também fez aí durante, né, aquele nosso quadro, nossa série, o dossiê rodovias. Eu quero só que você pegue, Henrique, eu quero só que você pegue só os pedaços, os detalhes que fala deste problema na tela. Nós estamos aqui na comunidade de São Maurício, na divisa entre Rio Fortuna e Braço do Norte, na rodovia SC482, uma das mais importantes e movimentadas rodovias da nossa região. O problema, que já está aqui há mais de dois anos, atormentando a vida de motoristas. E o problema não é só atormentar, mas é pôr em risco a vida de motoristas que por aqui passam diariamente. Aqui a rodovia, junto à rodovia um buraco que se abriu com as chuvas de dois anos atrás. E há poucos metros aqui embaixo, uma ribanceira, pedras e também o rio que passa logo aqui embaixo. Vamos mostrar para o telespectador da ARTV. Nós estamos exatamente aqui no limite. Aqui a faixa que divide aonde era para ser o acostamento e a pista de rodagem. E logo aqui a gente percebe que há uma ribanceira. Nenhuma área de escape para os motoristas que precisam de acostamento à noite. Principalmente à noite, aonde a visibilidade acaba diminuindo. E o maior problema não é só o buraco, mas é a falta de sinalização. Alguns moradores acabaram colocando pano. Aqui tem um pano vermelho numa placa, um pedaço de plástico para sinalizar os perigos desta rodovia. Você em casa já deve estar dizendo assim, mas eu já vi isso. Por diversas oportunidades, a ARTV já esteve aqui mostrando esse problema que só aumenta. O descaso e a falta de manutenção da rodovia vem gerando problemas ainda maiores. Como nós podemos ver aqui, a cada hora que passa e a cada chuva, o desmoronamento é ainda maior. E o perigo é que agora a terra que esteja embaixo do asfalto comece a ceder. E possivelmente parte dessa rodovia vá acabar desmoronando, causando a interrupção do tráfego. Aqui eu vou pedir para que o nosso câmera chegue um pouco mais perto. É possível provar exatamente isso que eu estou falando. A terra molhada se desprende facilmente e logo, logo, esse buraco, que já não é pequeno, poderá ficar ainda maior. Está aí para provar que a ARTV está e esteve por várias vezes alertando o Departamento Estadual de Infraestrutura. Volto a dizer, nós já fomos lá no ano passado, estivemos lá este ano por várias vezes. Olha, só que eu lembro, foi umas sete ou oito vezes, só que eu lembro, sim por cima, mas sete ou oito vezes que nós da ARTV estivemos lá. Além do seguinte, viu, de dois protestos. Este ano, por duas vezes, a rodovia foi fechada, foi interditada por moradores. E não foi movimento político, não. Não, foram agricultores, pessoas do bem, foram fumicultores, suírocultores, pessoas que moram na redondeza, que sabem dos perigos da rodovia. É que trancaram esta rodovia por duas vezes este ano, pedindo para que o DEINFRA fizesse alguma coisa. Infelizmente, ninguém ouviu. Infelizmente, é assim que acontece na política brasileira. Primeiro se espera acontecer uma merda, com o perdão da palavra, para depois se fazer alguma coisa. Primeiro se esperou morrer 250 jovens lá na Boate Kiss, em Santa Maria, para depois o pessoal tomar vergonha e colocar um pouco mais de segurança em salões e boates pelo Brasil afora. O mesmo acontece aqui com esta rodovia. O mesmo vai acontecer agora. Esperaram primeiro morrer dois jovens, dois jovens, para agora, com certeza, né? Hoje ou amanhã devem estar lá mexendo. Eu quero trazer a reportagem do acidente. Na tela. Noite de domingo. Um grave acidente na rodovia que liga Brasto Norte a Rio Fortuna, aqui a poucos quilômetros já da cidade de Rio Fortuna, num problema que já vem sendo cobrado pelos veículos de imprensa. A própria comunidade aqui local já vem há mais de ano cobrando uma providência por parte do DEINFRA, que é o Departamento Estadual de Infraestrutura. Nós temos aqui atrás uma cratera, um buraco que já está invadindo a pista de rodagem. Só nós da RTV já estivemos aqui umas quatro ou cinco vezes pedindo para que o Departamento Estadual de Infraestrutura consertasse esse problema antes que uma tragédia ocorresse. E, infelizmente, na noite deste domingo para a segunda-feira, um acidente lamentável acabou ocorrendo, envolvendo um veículo que está lá embaixo no rio com dois jovens da cidade de Anitápolis. Dois jovens, cerca de 20 anos cada um, dois jovens que estavam indo para uma festa aqui na região de Braço do Norte. Acabaram caindo, eles conhecem pouco aqui a rodovia, a rodovia não tem acostamento. E, segundo informações aqui de testemunhas, eles se perderam, o carro caiu neste buraco e veio parar dentro do rio, no meio de Pedras Ribanceira. Os dois corpos acabaram de ser retirados aqui das águas pelo Corpo de Bombeiros de Braço do Norte, com apoio também da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Militar. Já, já vamos conversar com o soldado Miranda, que é o chefe de socorro da equipe do Corpo de Bombeiros de Braço do Norte. Fica a triste notícia no ar, né? Aquilo que nós vínhamos falando, cobrando do DINFRA e, infelizmente, acabou acontecendo. É horrível o acidente. Eu mesmo já passei muitas vezes por ali, porque eu passei, fui segundo a chegar agora, eu cheguei com o caminhão, parei ali, fui segundo, já fui primeiro a chegar embaixo lá no acidente, olhar com a lanterna, que eu já fui direto, e daí tirei uma carteira para ver, já conheci que era sobrinho meu. Um choque? Um choque, imagina, né? Eu nem quis avisar a minha esposa na hora, só avisei que tinha acidente, né? Mas ela já logo viu, né? Porque eu perdi um filho com 21 anos também, em acidente. Acidente também? Acidente. Lá em Registro, São Paulo, né? E o problema aqui é a rodovia, né? A gente sabe que esse trecho aqui não tem acostamento e um buraco aqui, uma cratera aqui. Já tivemos manifestações para pedir esse conserto e até hoje nada. Esse daí é o resultado. Eu venho sempre com o caminhão, chego aqui, eu vejo o perigo que é. Vejo o perigo que é aqui. E todo mundo veja, né? Porque isso é complicado. E uma ribanceira aqui embaixo, né? Não tem como se defender ali. Caiu é fatal, né? Cai no rio, cai na ribanceira. Imagina se não. O senhor está em casa? Quem é que lhe avisou? O senhor passava aquele momento? Eu passando um momento. Eu fui o segundo a chegar. Fui o segundo a chegar e primeiro a chegar lá embaixo. Era um guri novo? É guri novo, 21 anos. 21 anos? 20 anos, 21. Ele está... é de 93, né? Quando o senhor chegou, já não tinha mais... já estava morto? Nós tentamos já puxar, mas já dava de ver que estava morto, né? O carro estava submerso? Estava debaixo da água, não? Ele tinha só o vidro de trás fora d'água. A sinaleira, uma sinaleira e a outra já estava dentro d'água. E o pedido aqui do D-Infra, quem sabe agora, conserte essa rodovia? É, quem sabe com uma dessa ele se aligera um pouco, né? Fica melhor um pouco para nós, né? Porque não acontece mais uma fatalidade dessa, né? A gente via a imprensa divulgar há mais tempo, que só acontecendo um acidente, uma coisa de grande monta, para eles tomarem uma providência. E justamente próximo ao buraco do desbarrancamento é que foi que ele saiu fora. Aí ele já se perdeu, com a velocidade ele passou do local e caiu no rio. E infelizmente morreu dois amigos meus, dois vizinhos da minha fazenda lá em Antápolis. Que não tem, não tem, é uma perda irreparável, né? Dessas criaturas, né? Dois jovens? Dois jovens, dois jovens, sadiu, gostava de uma festa, se divertiu sempre. Provavelmente iu para alguma festa em Braço do Norte, travessão, algum lugar assim, que eles gostavam de ir no final de semana, umas festinhas, né? E infelizmente os dois ficaram aí nesse incrível acidente que deu aí, né? O que é revoltante é que esse problema já está aqui há mais de dois anos, né? A comunidade aqui pedindo para que o DINFRA arrumasse isso aí o quanto antes, antes que acontecesse uma tragédia. E infelizmente, tanto foi anunciado, falado, está aí o resultado. Até, inclusive, esse é o ponto que foi fechada a rodovia já por duas vezes, né? E foi feito os protestos bem nesse ponto aqui. Então parece que é uma coisa que chama, que puxa, né? É um aviso, mas as autoridades que são responsáveis por isso não querem ver, né? Eles não querem botar a cara para bater, né? Porque assim, ó, quem sofre é a população na hora dessa, né? Está toda aí, ó, está uma multidão aí, mais de 300 pessoas assistindo, carro de todos os lados, parentes chorando, e assim, hoje chora eles, amanhã chora a nossa família. Então é assim, né, cara? Será que o DINFRA agora vai arrumar? Do DINFRA não se espera mais nada, cara. A promessa é muita. Muita promessa e pouca ação. Estou 19 anos morando aqui e não tem mais como nós fazer isso daqui. Hoje era eles, amanhã pode ser a gente. Eu não aguento mais isso daqui. E é um buraco perigoso que ele se esconde numa curva, né? Sim, numa curva. A gente não veja a curva, né? Tanto faz, bêbado ou não bêbado, a gente não veja a curva e se perde, né? E um buraco fatal, ou seja, caiu, está no rio. Caiu, está no rio. E é bem buraco, bem coisa mesmo, grave mesmo. Não foi por falta de aviso? Não foi por falta de aviso, porque o DINFRA está muito sem vergonha com isso daí. Nós queremos justiça nisso. Este ano já tivemos algumas manifestações aqui, né? Já, já tivemos bastante. Fechamento da rodovia? Já. E até agora nada? Até agora nada. O resultado é esse aí? O resultado é esse daqui. Primeiro vítima, para depois ser o problema resolvido. Será que agora vai ser feito? Acredito que seja. Senão nós vamos se manifestar de novo. É uma rodovia já perigosa, porque ela não tem acostamento. Mas os buracos aqui se escondem nas curvas, aí... É, daí é mais complicado ainda. Não tem acostamento, não tem nada. E a gente também quer acostamento também. Nós observamos aqui que há uma revolta geral, né? Aqui dos pessoal que mora em Rio Fortuna, que vem acompanhando a luta de vocês aqui. É uma revolta muito grande por parte de vocês com o DINFRA. Sim, com o DINFRA mesmo. É sobre o DINFRA. Eu estou aqui 19 anos já em Rio Fortuna. Sou natural de Tubarão. Mas eu não acredito que dê isso daqui. Para depois, primeiro, depois eles criavam a vergonha na cara agora. Foi tranquilo. Segundo a informação da PM, que repassou a ocorrência, era um veículo com duas pessoas que estavam na margem do rio. A gente chegou até o local, retirou as vítimas e agora estamos retirando o veículo do local. Só um veículo? Isso, só um veículo. Duas vítimas fatais? Duas vítimas fatais. Quando o bombeiro chegou, as duas vítimas já estavam? Estavam em óbito. Óbito. Isso, no local. O trabalho de resgate como é que foi? Foi tranquilo. O carro estava submerso? Estava meia água e meia fora. Metade na água e metade para fora, na margem do rio. Até assim, os leigos perguntando aqui, muita gente perguntando a respeito dos... Aparentemente, muitos ferimentos nas vítimas? Não, não. A princípio, não. Provavelmente foi afogamento mesmo. E um local que é perigoso, né? Já aproveitamos para reforçar aí o alerta do bombeiro, da polícia. Agora vem chegando o verão, movimento intenso nas rodovias. O pessoal vai tomar um pouco mais de cuidado nas rodovias também. Sem dúvida, sem dúvida. Ter muito cuidado, porque agora, o verão agora, o pessoal também excede um pouco nas bebidas, né? E a velocidade, né? É um local muito perigoso, com curvas, né? E o local aqui não tem o guarde-rei, né? Então, o risco é iminente. Caiu fatal, né? E nós estamos aqui no exato local, no buraco, onde o motorista, segundo informações, teria então se perdido. O carro... A gente observa aqui, se o Henry conseguir dar um zoom, Essa pedra aqui, a gente observa que está removida. Temos aqui na presença de várias pessoas que já estão aqui também dando uma olhada. Observamos aqui, ó. Aqui é nítido ver, ó. Aonde o carro se perdeu. A gente vê que o asfalto aqui tem marca de lata. Ó. Marca de lata, aqui tem pedra solta. Aqui já é o final do buraco. O buraco dá mais ou menos aí uns 8, 10 metros de ascensão. A cratera, aquela que nós mostramos aqui várias vezes. Segundo informações, o motorista não teria vindo no sentido Rio, Fortuna e Bras Norte. E aqui ele se perdeu. Ele se perdeu, o carro perdeu o controle e acabou então caindo a 50 metros aqui para baixo. E nós tivemos, portanto, neste domingo à noite, por volta de 9, 9h30, esse acidente fatal. Tirando a vida de dois jovens que estavam passando por esta rodovia sentido Bras do Norte, Rio Fortuna. Esta aqui é a sinalização. A última vez que a RTV esteve aqui, aqui tinha um pedaço de pano. Alguém botou aqui uma taquara e um pedaço de pano. E agora veio, com certeza, um vizinho, alguém aqui, e acabou colocando isso aqui, ó. Uma taquara com, ó, um frasco de amaciante. Está aqui. Lamentável, 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 lamentável. Que é ligado a Globo, ao grupo RBS. O site G1 já publicou uma reportagem nesta manhã de segunda-feira. Não, mas foi excesso de velocidade. É, morreram, saíram da pista. Excesso de velocidade, o escambau. Eu comentei hoje de manhã no Facebook e volto a comentar. Esta reportagem aí, para mim, já está cheirando o seguinte. Está me cheirando mal. Está me cheirando mal. Dá a impressão que já estão querendo inocentar o DEIFRA, o Governo do Estado, a Secretaria Regional. Agora é o seguinte, viu? Sr. Paulo Melera, estou envergonhado. Sr. Paulo Melera, estou envergonhado. Sr. Governador, estou envergonhado. Porque há mais... Esse problema aí, esse buraco, essa cratera, onde aconteceu o acidente, já está há mais ou menos uns três anos. Há mais ou menos uns três anos aberto. E até agora nada. E o buraco vai aumentando, a cratera vai aumentando a cada chuva. Porque ali é um terreno arenoso, ali é um areão, uma espécie de areia, né? Um areão que a cada chuva aquilo vai se abrindo cada vez mais. E o problema está lá. A imprensa toda aqui, a RTV denunciou por várias vezes. E é uma vergonha, um descaso. Isso mostra o descaso, né? Isso mostra o total descaso, desrespeito em alguns casos, em algumas situações aí por parte do governo de Santa Catarina. E eu me sinto envergonhado enquanto cidadão da nossa região. Porque quem é da região sabe, quem acompanha a RTV sabe que nós aqui, ó, estamos o ano inteiro cobrando do Deinfra esta obra aí. Nem sinalização sequer tinha. Nem sinalização. Vocês viram no detalhe aí? Não sei se o Ian conseguiu pegar, mas no detalhe, o que que tinha de sinalização? Alguém foi lá e botou uma taquara, alguém botou um bambu em pé, algum morador de lá, e em cima do bambu botaram um frasco de amaciante IP, né? De cor de rosa aí. Alguém botou lá pelo menos para que alguém de longe enxergasse o buraco, a cratera e a morte ali na frente. Nem com a sinalização o Deinfra ou a Secretaria Regional se preocupou. Eu me sinto envergonhado, porque no Brasil é assim. O povo vai para as ruas, é por isso que o povo protesta, por isso que o povo está enojado de política, porque isso aí é o mínimo, do mínimo, do mínimo que o Deinfra deveria ter feito, que era sinalizar o local. É por isso que o povo, viu, Sr. Paulo Meler, e se quiser processar, também processa, pode processar, não tenho medo de processo. Eu falo a verdade aqui, estou sempre do lado da verdade e das pessoas de bem, não tenho medo de político. Agora é o seguinte, o Deinfra tem que levar essa culpa aí. Volto a dizer, se sou eu a família, se sou eu a família dos dois jovens, eu boto aí os dois óbitos na conta do Paulo Meler e da equipe do Deinfra, Departamento Estadual de Infraestrutura. Porque ele esteve no local. Quando eu cito o presidente lá do Deinfra, porque ele esteve no local este ano, acho que duas ou três vezes, sabia do problema e da gravidade. Aí alguém, alguém, hoje de manhã me ligou. Ah, Israel, mas lá já foi licitado. O que me importa que foi licitado? Cadê a obra? O que adianta estar em... Uma licitação está engavetada. O que me adianta? Vai trazer a vida desses dois jovens de volta? Alguém ligou para mim hoje de manhã, não sei se me intimidando ou querendo informar, passar conversa para morrer e dormir? Não, mas lá já foi licitado. O Deinfra vai... Não adianta, meu amigo. Duas vidas se foram. Vai explicar isso para as famílias. Vai explicar que a obra foi licitada e que não foi feita ainda para as famílias. Vai explicar. Eu quero trazer mais informações, mais detalhes aí deste caso. Mais informações e mais detalhes amanhã. Porque amanhã o bicho vai pegar. Eu estou cansado de ir político com blá, blá, blá. Muita promessa. Muita historinha para morrer e dormir. Eu quero é a ação. Eu quero é a obra. Um abraço. Boa noite.